Saudações NetWebáticas, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube. Vou-vos ensinar como é que se desbloqueia a versão branca da skin do cientista, portanto não é o visitante, é a skin esta mais robusta. Nós selecionamos esta skin, vamos para um jogo, solo, pode ser qualquer modo de jogo. E depois de fazer os desafios, acabou o tempo. Temos então aqui a coleta e gravação de visita no Suburubro Estrelado ou em Quantum City. E vou escolher 25 baús, encalhamos 20 mil de experiência. Após fazermos estes desafios, vamos então entrar no jogo. Entrar no jogo tem que estar mais lenta, desde que Epic Games meteu pessoas que matam 10 por jogo a jogar contra pessoas que matam também 10 por jogo. para equilibrar os adversários. Só que isso também tem dado alguns problemas, algumas críticas. E uma solução que Epic Games apresentou para isso foi juntar todas as plataformas baseadas nesse ranking. Só que lá está, se eu jogar num telemóvel não vou ter a capacidade de um frente a frente com um jogador de console. e um jogador de console não tem o mesmo grau de fluidez na mira que um jogador de PC. Depois escolhemos o cientista e entramos então em jogo. Nós vamos nos situar aqui em depósito empoeirado. Acho que este cara vai fazer menos do que eu. Porque tem esse que não senti isto. Não esquecer que o evento ao vivo vai acontecer às 19 horas de Portugal no próximo domingo. Há uma contagem decrescente sobre o missile nuclear que tem agora um efeito sonoro no depósito empoeirado. Os brutos continuam a cair no mapa mas assim que atingem o solo vão explodir. Acabou-se o bruto. Relacionar o bruto com o cientista que ele estava, estaria a tirar peças ou a estudá-los. E com isso conseguiu então criar o missile que está aqui com contagem decrescente para o evento ao vivo. Que só quem estará no jogo naquele momento conseguirá ver. Eu vou tentar ser rápido aqui porque o pessoal vai tudo lá para dentro já. Eu acho que é aqui mesmo que ele está. Já está toda a gente aqui no evento ao vivo. Nós entramos aqui. Vamos ter que ser muito rápidos. E vamos aqui então interagir. Aí está. Este cara já vai iluminar não é? As colisões de matéria interdimensional se desintegrariam em vez de se repelir. Descubriando por primeira vez ficou claro que a compressão estava tornando praticamente impossível... Isso pode ser uma grande descoberta. Quando eu ouvir essa mensagem novamente será que... Aqui está o efeito sonoro. Estas mensagens ao apanhar as cassetes que são vários objectivos neste evento por lamação da temporada desta semana. Para estender o gameplay. A própria Games meteu o diálogo e o narrador da mensagem das cassetes. Portanto, vamos ver se temos então a skin, a versão branca da skin do cientista. Supostamente iremos então desbloquear isso. A versão branca da skin do cientista. Aí está. Cientista branco. É uma opção extra. Também da mochila. Aí está. Isto é uma coisa que não tem objectivo para desbloquear. Portanto, só uma pessoa, se calhar curiosa, vai escolher esta skin. Vai aterrar ali. Vai interagir com o computador que é parte do cenário. É destrutível. E vai desbloquear isto. Só colocar aqui então a skin branca. Portanto, isto tem várias caras, não é? Temos aqui a versão preta e a versão branca. Que vamos então escolher. E então esta é a skin que nós desbloqueamos. Espero que tenham gostado. Espero que façam isto até ao virar da temporada, porque eu não sei se o depósito da temporada vai continuar lá. E é tudo. NetWeb is off. Arrasa!